Então nós vamos começar a nossa conversa com a professora Michele Léo Tomazini, com o professor Gustavo Tomazini, porque um dos assuntos que nós vamos tratar é exatamente redação e o processo seletivo da Escola de Enfermagem M.C. Lau Braz. Professor Gustavo, bom dia, é um grande prazer recebê-la aqui. Bom dia, Otávio, é um grande prazer estar aqui com você. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama FM. Professora Michele, é um grande prazer recebê-la. O prazer é meu. Bom, a professora Michele já esteve aqui em uma outra oportunidade, deu altas dicas sobre redações, né? E foi muito legal, espero que todo mundo tenha aproveitado, mas a gente tem, nós temos um processo seletivo da Escola de Enfermagem M.C. Lau Braz, você já se aproximando, né, professor Gustavo? Sim, agora em dezembro, né, nós vamos fazer a prova de vestibular, na verdade, né, de adesão dos novos alunos, né? É, eu sempre falo, sempre erro entre vestibular, sistema seletivo, processo seletivo, mas dia 8 de dezembro vai ser a avaliação, né, e nós estamos com as inscrições abertas. Pois é, as inscrições estão abertas, essas inscrições podem ser feitas como? Elas podem ser feitas diretamente no site da Escola, www.ewb.br. A pessoa vai, faz a sua inscrição, eu peço para o aluno colocar o número do Enem, né, o Enem é um critério de desempate importante para a gente na prova, né? Pois é, isso vai ser utilizado, o Enem serve como critério de desempate. O Enem serve como critério de desempate e, às vezes, né, o Enem também é o segundo critério de ingresso no vestibular, né? Então, a gente pede para o aluno, né, às vezes o aluno vai mal em algum assunto, alguma coisa, ele pede para ainda ter uma outra chance de conseguir ingressar pela nota do Enem, desde que a nota seja boa, evidentemente, né? Professor Gustavo, a Escola de Enfermagem do Enem, ela tem já afiançada pelo MEC, vamos dizer assim, a pontuação de como uma das melhores escolas do país. Sim, temos, todos, né? Nós temos o IGC, que é índice geral de cursos, nota 4, no total de 5. Nós temos o ENAD, nota 4, né? Eu estou aqui feliz que o companheiro vai falar também do ENAD, nota 4, do curso de Direito também. Então, você pode ver que realmente são as melhores notas do país, né? E, recentemente, a gente falou, né, a questão do Guia do Estudante. Sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, o Guia do Estudante foi, recentemente, a questão de um mês, mais ou menos, nós fomos avisados pela editora Abril Cultural, né, que eles fizeram uma avaliação sobre a escola. Então, eles pegaram todas aquelas informações que tinham a respeito da escola no MEC, no ENAD, foram juntando todas as informações e fizeram um quadro comparativo. E as escolas são, as faculdades são avaliadas de 1, de 0, aliás, na verdade, né, a 5 estrelas. E, pelos critérios que eles usaram, eles avaliaram a nossa faculdade e ela ficou com 4 estrelas, no total de 5. Que legal, hein? Então, nós ganhamos um selo de melhores faculdades do país. Muito legal, muito legal. Agora, o professor Gustavo, quais são as, o que que vai cair, objetivamente, falando no processo seletivo? Quais são as matérias? Ah, todas as matérias do ensino médio. Então, nós temos a questão de, cai português, cai biologia, cai matemática, geografia, história, cai uma língua estrangeira, né, então, a pessoa escolhe entre inglês ou espanhol, cai física, química, então, assim, ele tem um critério que a gente divide em informações gerais, né, em, onde vem todas essas disciplinas, e a outra parte é a redação. E a outra, ah, sim, aí vem o, 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 como diz, o, 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 o do Boroguadó, né? Sim, exatamente. Redação hoje, Otávio, eu posso falar com tranquilidade, porque eu acompanho todo o processo seletivo da faculdade. Hoje, redação é a disciplina, né, que mais tira candidatos do vestibular, mais derruba. É verdade, é verdade. Não só na Venceslau Braz, mas em outras faculdades, a gente tem essa certeza para dizer. Aliás, foi esse o tema da nossa discussão aqui, saudável com o professor Francisco Fernandes, da FEP, foi que, realmente, a prova de redação derruba mesmo. E para dar essas dicas, né, sobre como fazer uma boa redação, é que o professor Gustavo, gentilmente, trouxe mais uma vez a professora Michele aqui no nosso programa. É, foi difícil convencer, mas eu trouxe a professora Michele. Pois é, professora. Vamos, então, falar um pouco sobre redação para quem pretende, não só ingressar na escola de enfermagem, mas para todo mundo, né, porque redação, hoje em dia, é crucial, não só em todo o processo seletivo, mas também para você, meu amigo, minha amiga, que quem entrar em uma empresa, tem que ler ou escrever memorandos, tem que fazer relatórios e por aí vai, né? Sim. Não é? Agora, vamos falar um pouquinho sobre, nesses processos seletivos, inclusive, valendo para o da FEP, qual é a estrutura textual mais comum que se usa nessas vestibulares? Então, Otávio, de modo geral, a estrutura é argumentativa. É claro que a estrutura argumentativa, ela é um tipo de texto, que se desenvolve em diversos gêneros. Então, cada instituição opta por um gênero diferente. Nós temos a dissertação escolar, o artigo de opinião e a carta argumentativa, que são os mais usados. Inclusive, a carta argumentativa é muito utilizada pela Unicamp. E o principal desse texto dissertativo é o aluno conhecer a estrutura, primeiro, que seria, os três gêneros, eles vão perpassar por essa mesma estrutura, que é a introdução, a defesa de uma tese, um posicionamento, o desenvolvimento onde aparecem os argumentos. Como os três se baseiam nessa estrutura argumentativa, todos eles vão precisar de bons argumentos. Então, é crucial que esse aluno seja um bom leitor, que ele esteja antenado com todas as atualidades que acontecem ao seu redor. Então, ele tem que ter esse conhecimento para conseguir fazer o argumento de que forma? Ele tem que ter citações históricas, dados estatísticos, ele tem que construir esse argumento com citações, com crítica, né? Então, ao mesmo tempo que eu coloco um dado estatístico, o que eu quero com esse dado estatístico? Então, eu estou defendendo uma tese. Então, eu tenho que pôr o meu ponto de vista com uma linguagem formal, mascarada. Ou seja, você deve fazer uma crítica no texto que você está escrevendo. Exatamente. Você vai se posicionar a favor ou contra determinado assunto e se posicionar de forma argumentativa dentro desses três gêneros que são os mais usados, que é a dissertação escolar, o artigo de opinião e a carta argumentativa. Eles têm diferenças entre eles, diferenças de interlocução. Então, o contexto que cada um está inserido é diferente. A dissertação escolar, você tem um interlocutor universal. Então, você está escrevendo, mas você não sabe quem é o seu leitor oficial, para quem. O artigo de opinião, o articulista já tem uma noção de quem é o seu público-alvo. Que ele está escrevendo dentro de um jornal, de uma revista. E a proposta de redação traz esse contexto social. E a carta argumentativa, ela traz direto. Você tem um leitor específico. Então, para quem eu estou escrevendo? Se eu estou escrevendo para o... Pois é, que é o caso da redação. Na redação, você tem um leitor específico? Ou você escreve... Depende do gênero. Entendi. Então, tudo vai depender do gênero que está sendo solicitado. Se for uma dissertação escolar, seu leitor é universal. Então, você vai usar a linguagem de forma impessoal, em terceira pessoa, para enriquecer e aumentar, embasar esse argumento. E vai utilizar toda a estrutura. Introdução, desenvolvimento, a conclusão, dando uma solução para essa temática. Se for uma carta argumentativa, que está sendo muito utilizada hoje, aí você vai ter que trabalhar a estrutura dessa carta. Então, a data, o vocativo correto, com o pronome de tratamento correto. Então, eu estou fazendo uma carta para o presidente Dilma. Então, excelentíssima presidente. Eu estou fazendo uma carta para o Papa. Então, vossa santidade. E aí, o meu foco muda. Porque se eu tenho um interlocutor específico, é diferente, por exemplo, se eu pegar matemática sobre a liberação do aborto. É diferente o que eu vou escrever para um senador e para uma presidente do que eu vou escrever para o Papa. Os argumentos são outros. Agora, quais são os principais erros que se encontram nas redações hoje? Então, a dificuldade linguística aí é até engraçada porque a gente tem duas situações controversas. Ou a ONU parte para a linguagem informal. Sim. E ele utiliza gírias, marcas da oralidade nessa escrita. Ou ele parte para uma ostentação da norma culta. Ele tenta utilizar palavras eruditas, só que em contextos inadequados. Pois é. Então, ele não conhece aquela palavra que ele está usando. E aí, nesses casos, quebra a cara, né? Sim, porque na tentativa de florir, ele perde o sentido, que é a coerência, que é muito importante no texto. Ou seja, não inventa, né? Não, não. Não floreia. A tentricidade, nesse caso, é muito mais importante. Agora, pois é, nesse caso, qual é a linguagem que você recomenda? Qual a mais adequada? A que o cara tenta ser erudito e acaba se dando mal? Ou aquela que também é cheia de gíria, que escreve no internetês? Não, nenhuma nem outra. A gente tem que entender que não existe uma linguagem melhor ou uma linguagem pior. Todas as linguagens são extremamente acessíveis para cada contexto social. Mas, dentro dos processos seletivos, é muito importante a norma culta da língua portuguesa. Então, independente do gênero proposto, a norma culta, ela é totalmente necessária. Sim. Ela tem que ser seguida, ser cumprida. Ou seja, sem enrolação, né? Sim. E de forma simples, né? A gente já tem informação aqui que o pessoal tem em redação que você pede, por exemplo, caiu, se fala sobre a lei seca, os caras botam uma receita de bolo. Sim, tem coisa de abertura. Eu já vi receita de bobó de camarão, muito interessante. É, são as coisas meio engraçadas. Escreve o hino do Palmeiras. Eles acreditam que, na verdade, usar a norma culta é usar palavras eruditas, que são o desuso. E não é usar a norma culta, são usar as regras climaticais corretas. Agora, quais são os temas possíveis? Vamos ver aqui uma dica para quem vai entrar no processo de enfermagem. Ah, esse ano tem muita coisa, viu? Tipo? Então, nós podemos pensar. Lei seca já foi. Não, Enem não até... Corta essa. Não, corta essa. Mas a gente pode pensar. Na questão da juventude, esse ano teve a jornada da juventude no Brasil. Então, o papel desse jovem dentro dessa sociedade, como que ele está se colocando. E isso traz para a gente também uma questão de violência, da maioridade penal. Então, são temas muito bem relacionados com os acontecimentos desse ano. A questão dos protestos, que partiu da organização e do valor do transporte urbano, mas que tomou uma proporção grande. Não, não vamos adiantar. Senão, de repente, vai que ela fala um dos temas aí, é o que a pessoa já está pensando e vai ter que repensar outro, né? Não, mas tem um outro muito importante também, que é a questão da saúde pública, né? O programa Mais Médicos, que está vindo agora. Ou até mesmo a questão dos testes em animais, que está gerando uma polêmica muito grande. Verdade. Nós temos 25 anos de constituição, completos. Então, tem muitos temas para serem pensados aí. O negócio é que o pessoal, o candidato, aliás, seja no processo seletivo da Escola de Enfermagem de Vencial ao Brásio, qualquer processo seletivo, até mesmo para entrevista para uma empresa, você tem que estar antenado nessas informações que rodam o mundo. Tem que estar acompanhando. Porque o pessoal vai perguntar. Uma dessas coisas acaba caindo mesmo, né? Bom, só para repetir, dia 8 de dezembro, processo seletivo da Escola de Enfermagem de Vencial ao Brásio, as informações já estão no site... www.iwb.br 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 Telefone para contato? 362-209-30 Beleza. Então, você entra lá, pega as informações e boa sorte. Mas nós vamos voltar a falar desse processo seletivo aqui. Claro, vamos sim. Antes dele acontecer, ok? Professor Gustavo, muito obrigado por ter trazido a professora Michele. A Michele é tímida, mas é uma excelente professora. É verdade, é verdade. Michele, muito obrigado por ter vindo ao programa, professora. Foi um grande prazer. Conversei aqui com o professor Gustavo Tomazini, com a professora Michele Leal Tomazini, falando sobre o processo seletivo, especificamente sobre a redação, que é o grande vilão dos processos seletivos. A Michele Leal Tomazini, com a professora 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 Michele Leal